O programa da tarde de hoje já está no ar e vamos conhecer as famílias mais inusitadas do mundo. A maioria das pessoas vê a sua família como única, especial e incomparável, embora para cada um de nós isso seja verdade. Existem algumas famílias pelo mundo que são verdadeiramente inigualáveis. Família Ulas é composta por 19 membros e residem no sul da Turquia e é conhecida como a família que anda sobre as mãos e os pés. Eles são grupos que navegam pela vida de uma maneira única. Segundo relatos, eles andam apenas sobre as mãos e os pés, assemelhando-se a um quadrúpede, em vez de ficarem eretos, como a maioria das pessoas. Vários estudos científicos foram realizados na família. No entanto, a causa exata ainda não é totalmente compreendida, mas acredita-se que seja uma condição genética rara. Os irmãos da família são filhos de parentes próximos e apresentam, além do modo de andar em comum, diversas deficiências físicas e cognitivas. Uma possível explicação para os padrões de caminhada da família é a síndrome de Unertan, caracterizada pela falta de equilíbrio e coordenação, habilidades cognitivas reduzidas e andar quadrúpede, como fazia os nossos ancestrais há milhões de anos atrás. A família ainda não visitou o médico para qualquer diagnóstico e, devido ao caráter inusitado de sua aparência, teve que se acostumar com as pessoas reagindo negativamente à sua aparência. Seja qual for a condição que afeta os manurungues, sua extensão se restringe apenas à má formação facial. Todos têm boa saúde e são tremendamente educados. Família de Jono Lancaster É um britânico que nasceu com uma rara condição genética chamada Síndrome de Treacher-Collins. Isso afeta o desenvolvimento dos ossos e tecidos da face, resultando em características faciais distintas. Às vezes, também pode levar a orelhas subdesenvolvidas ou ausentes, dificuldades respiratórias e outros desafios médicos. Apesar de enfrentar obstáculos significativos na vida, Jono tornou-se um conhecido defensor dos direitos de pessoas com deficiência. No entanto, a vida de Jono começou difícil. Ele foi abandonado ao nascer por seus pais, que não conseguiram lidar com sua condição. Foi colocado em orfanato e, por fim, adotado por uma família amorosa, que lhe deu muito apoio. A certa altura, Jono decidiu viajar pelo mundo para conhecer outras crianças com a Síndrome de Treacher-Collins, espalhando a mensagem de que elas também podem superar todos os obstáculos da vida. Atualmente, ele é casado e, caso queira ter filhos, há 50% de chance de que o filho herde a sua condição. Família mais alta do mundo A família Trapp de Minnesota, nos Estados Unidos, é oficialmente a família mais alta do mundo. Adam, o mais alto dos Trapps, foi quem teve a ideia de tentar o recorde do Guinness. Para oficializar, cada integrante teve que ser medido três vezes ao longo de um dia inteiro, tanto em pé quanto deitado, sendo a média dessas medidas usada para calcular a sua altura. Falando sobre ser a família mais alta do mundo, Os Trapps disseram que passaram por algumas dores de crescimento literais que também deixaram estrias visíveis em seus corpos. Eles também enfrentam problemas ao comprar roupas, principalmente calças e calçados, por conta da dificuldade de encontrar itens em seus tamanhos. Mas a família admite que ser extremamente alto traz benefícios. Crescendo, as crianças Trapps sempre foram recrutadas por faculdades, tanto para basquete quanto para vôlei, com um de seus treinadores admitindo abertamente que, no geral, todos concordam que sua estatura os ajudou mais do que os prejudicou ao longo dos anos. Família que só usa vermelho e branco. Essa família é bem inusitada. Seven Raj sempre quis ser diferente e estava determinado a ser uma pessoa única no mundo. Então, aos 18 anos, jurou que só usaria roupas brancas e vermelhas até o dia da morte. E a obsessão pelas cores só aumentou desde então. Além de só se vestir com estas cores, ele tem 58 anos, mora em Bergaluru, na Índia, e tem coisas vermelhas e brancas. Apenas cores vermelhas e brancas. Além de morar em uma casa vermelha e branca, dirige um carro vermelho e branco. Na casa, todos os cômodos seguem a paleta das cores e a moradia é repleta de mesas, poltronas, eletrodomésticos, tigelas, pratos e até mesmo o assento do vaso seguindo as cores. Ao longo dos anos, a família do agente imobiliário também se envolveu com as escolhas. A esposa, Puspa, aceitou as limitações de tons do marido quando se casou com ele há 25 anos atrás. Os dois filhos do casal, o garoto Baratraj e a menina Manisha, também só usam as cores vermelha e branca. Seven Hask recebeu o nome do número 7 pelo pai artista por ser o sétimo filho, também tem uma obsessão por esse dígito. A placa do carro dele tem o número 7. Ele bordou um símbolo com uma coroa e o número 7 em todos os ternos que tem. Além disso, todas as camisas e blazers que ele tem precisa ter sete botões e sete bolsos. Família nascida sem braços. Kate e Jackson Barun são uma dupla de mãe e filhos que nasceram sem braços devido a uma condição genética conhecida como síndrome de Holt-Oren. Esta condição afeta o desenvolvimento do coração e dos membros superiores e é causada por mudanças no gene TBX5 do cromossomo 12 e ocorrem aproximadamente 1 em 100 mil recém-nascidos. A síndrome é herdada de um padrão autossômico dominante, o que significa que se um dos pais tiverem a mutação, há uma probabilidade de 50% de chance de que o filho também herde. Por isso que Kate e Jackson as têm. O tratamento geralmente envolve cirurgia para corrigir quaisquer anormalidades cardíacas. A terapia ocupacional também ajudará os indivíduos a se adaptarem e aprenderem a realizar tarefas diárias usando os pés ou outra tecnologia adaptativa. Família Rapunzel. Terelin Hussle, de 43 anos, uma mãe de Chicago, nos Estados Unidos, com DNA bom para o cabelo crescer, segundo suas palavras, deixou suas madeixas chegarem até cerca de 2 metros de comprimento, maiores que o próprio corpo, que lhe conferem a aparência de uma rapunzel da vida real. Suas três filhas mais velhas herdaram o bom gene, inspiradas pela mãe, também mantêm os cabelos sem cortar por anos. Mãe e filhas gastam juntas, diariamente, imensas quantidades de shampoo e condicionador. Hussle, com seus 2 metros de cabelo, os torce após lavá-los antes de secá-los por uma hora. Mas há uma regra básica na casa dos Hussle. Todas devem manter os cabelos presos na cozinha, especialmente perto do fogão. Há também uma dose de caridade no amor pelos fios de cabelo. Ao longo dos anos, Hussle e suas filhas doaram parte de seus fios para instituições, mas nunca os cortes passaram de 20 centímetros. Família albina O pactanês Aslan Barvest, de 64 anos, e sua esposa Charmin, de 65, do sudoeste da Inglaterra, nasceram com albinismo oculocutâneo, uma condição que afeta a pigmentação da pele, cabelo e olhos. Esse tipo de condição é transmitida quando uma criança recebe duas cópias do gene do albinismo, uma do pai e outra da mãe. E todos os seis filhos de Aslan e Xamem herdaram a doença. O irmão de Aslan também tem albinismo, assim como três de seus cinco filhos ainda vivos. A irmã de Xamem, que morreu jovem, também tinha albinismo. Dois dos irmãos de Xamem e Aslan, que não têm o albinismo, mas carregam o gene, também deram à luz três crianças albinas, elevando o número total de membros vivos da família com albinismo para 15. E por último, a família consanguínea. A família Whitaker, que reside na cidade de Ald, na Virgínia Ocidental, é composta por aproximadamente 300 membros, muitos dos quais têm alguma forma de deficiência física ou mental. Os membros da família são descendentes de um casal que se casou em 1.800 e tiveram 14 filhos. Esses filhos se casaram com os primos e assim a família se expandiu com muitos casamentos entre primos, tios e sobrinhos. A alta taxa de consanguinidade na família levou a problemas genéticos graves, incluindo deficiências intelectuais, físicas e deformidades físicas. Alguns membros da família têm apenas metade do tamanho normal do cérebro, enquanto outros sofrem de doenças raras. Agora é com vocês aí no estúdio. Boa tarde, Erlã.